E aí galerinha, aqui é o Fernando de novo pra aquela maratona dos CDs pra terminar com a coleção do Crozine e pra postar todos no canal direitinho pra vocês Esse aqui é o photobook com CD especial Refill Ele tem a versão DVD Gente, foi muito difícil comprar Eu tô pra dizer que foi um dos CDs mais difíceis da minha coleção e ele já veio com esse risco que me deixa muito frustrado Eu paguei nele 4 mil ienes e ele ainda foi taxado Ou seja, foi muito caro, muito caro Então, aqui nós temos a capa A diferença deles Aqui tem as fotos do show que eles fizeram e tá em azul laminado Aqui tá em vermelho Então vamos lá Aqui é Crozine 2013 Collection Photobook With You Tá escrito ali, With You E aqui os meninos Sangmin Aqui ó Sangmin Seyeon Shin Casper Youngsock Itakuya Beleza? A lateral Crossed in With You 2000 Earthen Collection Photobook A parte de trás com todos os meninos Então vamos a parte de dentro Aqui também tá escrito Collection Photobook O CD Tirando o CDzinho aqui de atrás nós temos A tracklist Vem Crazy Japanese Version Crazy English Version Derby Pop nas versões coreana e japonesa Page of Love em coreano Crazy Instrumental Derby Pop em instrumental e Page of Love em instrumental Vamos ao Photobook Gente, tô muito ansioso pro show deles Eles vão no Anime Friends dias 10 e 11 de julho e meu aniversário já é 13 Que bom dançar With You Shin O legal desse photobook é que a qualidade do papel é incrível Incrível E as fotos também são de muito boa qualidade Então aqui tem o Thanks To do Shin Ele escreveu em coreano mesmo Isso aí Takuya Takuya Thanks To Casper Thanks To do Casper Ele escreveu algumas coisinhas em inglês e outras em chinês em mandarim Sun Min E por último mas não menos importante muito pelo contrário o mais importante o meu Ultimate Buy é o Prontinho E só Cross Cross Jay Pop dos meninos Aqui tem a track list Esse papel aqui ele já é diferente dos outros Os outros eles são mais plastificados a textura deles é diferente Esse aqui já é papel sem proteção plástica É tão gostoso quanto a qualidade é muito legal que tem dois tipos de qualidade de papel no mesmo photobook Então aqui nós temos Crazy em japonês version Crazy em japonês version Dirty Pop em korean e japonês version Page of Love 2013 Cross Cross e o Live Concert Aqui tem algumas fotos do Live Concert deles também Sempre sempre andando com cuidado porque esse photobook aqui Essa saia aqui é muito engraçada gente não é possível Shin Olha o cabelo do Shin que zoado mano não sei como é que permitiram isso Não dá pra entender essa vida Jin Sok Roda baby Isso aí ó To be continued Ou seja quer dizer não acabou pra aqui tá 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 Ah gente acabou Então é isso Vamos pro próximo review que vai ser Zed Collectors Edition Fiquem aqui comigo hein Clique em gostei Se inscrevam no canal Mande dúvidas, críticas, sugestões E vamos pro show do Cross Jeans Gente Até mais Falou